Na noite desta quinta-feira ocorre o último debate da série com os maiores colegiados da região metropolitana. No estúdio da TVE, os candidatos à Prefeitura de Gravataí. E ontem foi a vez dos concorrentes à Prefeitura de São Leopoldo. Discutirem aí as suas propostas. Saguão da TVE é lotado para o debate dos candidatos à Prefeitura de São Leopoldo. Os seis concorrentes ao cargo de prefeito participaram do programa. Aníbal Moacir da Silva, que concorre à reeleição pela coligação Todos por São Leopoldo, que congrega seis partidos, entre eles o PSDB e o PMDB. Arivanase, da Frente Popular, que tem quatro partidos, entre eles o PT e o PCdoB. Chico, da coligação São Léo, será diferente, com 11 partidos, entre eles o PP e o PRB. Carlos Suchels, que da coligação Acelera São Leopoldo, do PSD e PR. Celo Trindade, do PSOL. E professor Nado, da coligação Um Novo Tempo para São Leopoldo, do PDT e PHS. Durante quase uma hora e meia, os candidatos puderam expor seus projetos para a cidade, que é considerada o berço da colonização alemã no Rio Grande do Sul. Nos intervalos dos blocos, os principais assessores orientaram os candidatos, fornecendo dados e elaborando estratégias. Ao final do programa, os seis concorrentes da Prefeitura avaliaram o debate. A comunidade leopoldense pôde acompanhar as ideias diferentes de cada um dos candidatos, e isso é importante, faz parte da democracia, às vezes há uma exaltação de um lado ou outro, mas faz parte. E todos nós nos conhecemos. Então, é importante agora que a comunidade leopoldense avalie qual é a melhor proposta. É aquele que tem história e que já fez. Acho que foi muito importante para a população de São Leopoldo poder ter uma noção de quais são os candidatos mais preparados para recuperar a nossa cidade, recuperar os investimentos, a distribuição de renda, recuperar a nossa saúde e recuperar do ponto de vista de investimento da cidade. Eu acho que a população tem, a partir desse debate, a possibilidade de avaliar melhor. Uma oportunidade ímpar que a gente teve de levar todos os leopoldenses as nossas propostas, uma discussão saudável, e agora, no dia 2, os leopoldenses terão a oportunidade de escolher, dentre as seis candidaturas, a melhor proposta, aquilo que São Leopoldo precisa. Mas a gente tem que pensar numa mudança, numa transformação, mas principalmente uma mudança para a melhora. A gente tem solicitado que o leopoldense vá em busca dessas informações, compare o currículo de cada candidato, mas não vote em branco e nulo, porque São Leopoldo precisa sim ter um prefeito e um prefeito que tenha respaldo na comunidade, um prefeito onde as pessoas possam olhar para ele e dizer que tem orgulho de ter construído este caminho. Eu acho que o debate é sempre importante para a população conhecer as propostas, conhecer os candidatos e tomar a sua decisão. E ele é especialmente importante para a nossa candidatura, porque a gente não utiliza da máquina financeira, máquina partidária que as grandes candidaturas têm. Então é mais uma oportunidade que a gente tenha um espaço que a gente tem, com a nossa pequena candidatura na sua estrutura, mas grande no sonho, como eu gosto de dizer, tem de apresentar os seus projetos. Nós julgamos que as propostas foram apresentadas exatamente na oportunidade em que a TVE nos concede. Foi um bom debate e ficou claro para São Leopoldo que nós temos as melhores propostas, que nós temos uma proposta para a educação integral, nós temos uma proposta para implementar um sistema de saúde capaz de satisfazer o nosso cidadão e, portanto, acredito que a TVE cumpriu a sua missão. A série de debates com candidatos a prefeito das cidades da região metropolitana de Porto Alegre encerra hoje com a participação dos candidatos que disputam a prefeitura de Gravataí. O programa inicia às 9 horas da noite e tem transmissão também pela internet.